Sobre a Lei nº 13.188, 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é correto afirmar que o direito de resposta só atinge o veículo que deu origem à matéria e isenta os que a República Randa a obrigação de fazer a retratação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 3º. Parágrafo 1º. O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido, de forma individualizada, em face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original.